Música Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez não é nada de gameplay não, outro tipo de vídeo aí pro canal Fiquei muito tempo sem gravar vídeo, mas mais pra frente eu voltarei a gravar sim gameplay Voltar com as séries e até fazer séries novas pra vocês Mas estou com um problema aqui no computador, to correndo atrás pra conseguir rápido aí E esse mês talvez eu já gravo algum gameplay Mas o motivo desse vídeo mesmo galera, é aqui no Brasil o preço dos games e tudo mais Aí os jogos, consoles, Xbox One e Playstation 4, tá muito caro galera Então eu quis trazer aqui um vídeo pra vocês pra falar meu ponto de vista sobre isso né E tá muito caro, tá muito caro galera E mesmo pra quem trabalha, as vezes fica ruim pra comprar Eu sou pequeno ainda, não trabalho, não tenho emprego Mas quando eu começar a trabalhar, claro que eu vou comprar minhas coisas assim, que é o que eu gosto Mas mesmo pra quem trabalha, as vezes fica difícil pra comprar, porque tá muito caro Xbox One é 2300, ou é 2200 que tá aí Mas tá muito caro galera, é muito imposto Onde eu tava vendo um vídeo é mais de 50% de imposto, mais de mil reais só de imposto Imagina isso E o Playstation 4 então, que tá 4 mil reais Nossa galera, isso não pode Isso é mentira né Não pode tá acontecendo Porque o Brasil tem muito povo gamer Sabe, então nós gostamos muito de jogar videogame E agora com o lançamento dos novos consoles, a gente quer comprar Não sabe como faz, mas quer comprar pra poder jogar aqui Os jogos novos e tudo mais Só que não tem como Aqui no Brasil é muito caro, e eu quero trazer esse vídeo pra isso, pra explicar tudo E dar o ponto de vista, como eu já disse lá no começo E talvez um jeito de a gente arrumar isso aí, que eu vou falando a decorrer do tempo Quando você gosta de um console, de algum videogame, você vai querer comprar Independente do preço Mas aí você vai querer ajuntar e fazer tudo o que você pode Pra conseguir esse dinheiro pra você comprar o jogo Ou o videogame Só que aí sempre vai vir um idiota E falar, não, não compre isso Isso é besteira Gasta seu dinheiro com uma coisa que você vai usar Tá, e agora me diga Você não vai usar o console? O console não é um brinquedo? É considerado como um brinquedo Pra todo mundo Você joga Você se diverte Você faz tudo o que você pode ali pra se divertir jogando um videogame Quer que eu faça os vídeos pra mostrar isso pra vocês, certo? Mas não O governo acha que isso é jogos de azar E não é isso Jogos de azar não é É uma diversão muito, muito boa Todo mundo gosta de jogar um videogame Passar muito tempo jogando ali na frente De vez em quando até Dá uma parada assim pra Não coisar Eu jogo umas duas horas por dia Mas Não tô podendo gravar vídeo pra vocês Por causa do meu computador ali Mas Vamos tentar Pensar um pouco galera Não pode isso Como pode esses impostos tudo? O Brasil é o país que tem mais impostos do mundo Em relação aos games Não sei fora Mas eu duvido que Essas pessoas aí da política Coloquem esses impostos Não jogam um videogame Eu duvido Eu sei que eles trabalham muito Mas o dinheiro que eles pegam Não é disso não galera E sim desses impostos absurdos Que eles cobram nos games Então galera Não Não vamos cair nessa Vamos tentar de um jeito ou de outro Arrumar isso Porque fora do Brasil É muito Do Brasil não Do Brasil É muito mais acessível você comprar E no Brasil Existem muitos roubos Por causa disso Por que que existe? Por causa desses impostos Que nem todo mundo consegue comprar as coisas Por causa disso Aí eles querem roubar Roubar De pessoas que tem mais dinheiro que ele Pra ele poder ter também Não é assim Todo mundo sabe que não é assim Eu batalho muito Pra tentar comprar as minhas coisas Mas não dá Não dá Tá muito caro Vou ter que esperar Abaixar um pouco aí Ano que vem Talvez eu já pegue um Xbox Da próxima geração Não é dessa geração Porque já se tornou Geração atual E fazer de tudo aí Pra mim poder comprar Mas tá muito difícil Os preços estão muito altos Até dos jogos Estão muito altos Tá quase O mesmo preço Da geração passada Mas galera Tá mais de 100 reais 150 reais No mínimo 200 reais É o preço oficial Dos jogos E como pode isso galera? Não é muito dinheiro? Aqui Você tem que juntar Muito salário Muito Salário mínimo É Pra você comprar O Xbox One É uns É Deixa eu ver Uns 3 4 salários Pra você conseguir comprar Acredito que fora Seja um salário Você pode comprar Até o Xbox One E o Playstation 4 Eu não sei certinho Quanto é o Valor lá Do Salário mínimo Mas aqui no Brasil É 600 e pouco Eu acho Tá O salário tá bom Mas os impostos Estão muito altos Galera Como pode isso? Jogo É pra pessoa Se divertir Como pode ser Um jogo de azar? O que? Vai jogar videogame E no dia seguinte Vai ficar com azar? Não existe isso O videogame É pra você Passar um tempo Jogando ali E se divertir Com seus amigos Sozinho Com um amigo Online Tanto faz Mas é um brinquedo De um certo ponto É É muito interessante Você jogar Tem jogo Que você conhece A história antiga Tem jogo Que você embarca Numa De como antigamente era Isso é muito interessante Tem jogo Que é mais pra você Conhecer Outras coisas Que nem GTA É uma coisa Que não tem como Ser vida real Porque Você tá dentro do jogo Aquela história ali Nunca existiu Então tem gente Que acha que Você jogando esse jogo Você vai se tornar mal Você vai querer matar Os outros na rua Não é bem assim Que funciona Eu jogo videogame Desde pequeno Nunca matei ninguém Nunca fiz nada Nem brigo na rua Nunca briguei assim E Isso é muito Ruim galera Pra nós gamers Do país Que é o Brasil É muito ruim Nem mesmo E vamos tentar Arrumar isso aí Galera Que isso aqui Tá muito errado Então Pra você Que quer ajudar Também Sempre corra Atrás dos seus sonhos Se você quer um console Batalhe para ter ele Mas nunca Deixe esses Impostos absurdos Tomarem conta Da sua vida Não galera Tipo O Playstation 4 O preço oficial É 4 mil Mas tem muitas lojas Que estão importando Que tá saindo Por menos de 3 mil Mas Eu não tenho esse dinheiro Eu não trabalho Assim Como eu já disse Eu sou pequeno Mas Pra frente aí Vou começar a trabalhar E vou batalhar muito Pra me comprar Os videogames E trazer conteúdo Pra vocês Se vocês querem ajudar Galera Façam vídeo como esse Explicando assim Esses impostos do Brasil Vamos todo mundo Fazer isso Compartilha aí Com seus amigos Esse vídeo E vamos ajudar Porque o Brasil Tem que mudar isso O governo Não sabe o tanto De Gamer que tem no Brasil Tem muito Muito Eles não tem noção Eles acham que Gamer é um azar Não Isso é uma diversão Então Pra você que Gostou do vídeo aí Não precisa nem avaliar Se Só compartilha lá Com seus amigos E Também aqui Agora vou começar A falar um pouquinho Do canal Rapidinho Só pra falar Quando eu vou voltar Fazer vídeo Provavelmente Esse mês Ainda eu volto A fazer vídeo Galera Tô Tentando arrumar Aqui o negócio Mais rápido possível Aqui no computador Mas Tá difícil Já vi a peça Lá quanto que é O preço Assim mais ou menos Mas Mas eu não sei Se É a peça Certinha Se ela vai melhorar Mesmo Mas acredito Que vai sim Quando eu pegar Eu já mostro Pra vocês Antes de eu Colocar dentro Do computador Levar lá no técnico Eu já mostro Pra vocês E Eu queria falar Também pra vocês Pra vocês Assistirem aí O canal Do Ace Games É um Canal muito bom Ele atingiu A 300 inscritos É um canal Muito bom Dos jogos atuais Galera É bem legal Ele faz Vídeos variados Dessa geração Ele fez um vídeo Aí do Ned for Speed Rivals E também Queria falar Pra vocês Que gostam De jogos antigos Jogos notálgicos De Super Nintendo Nintendo 64 Acessem lá O canal Do Chico MSG Um canal Muito bom De jogos antigos Esses dias Aí ele fez Um Vídeo Dos jogos Mais antigos Do Super Nintendo Então Dá uma passadinha Lá no canal dele Os dois Tá na descrição Do vídeo Galera Não precisa Nem avaliar Esse vídeo Só se inscreve Aí se vocês Gostaram Aqui do conteúdo Do canal E até mais Galera Fui